E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho, se inscreva no canal, ativa o CD e deixa o like Então, bora reagir às melhores batalhas aí, né rapaziadinha? Já tô fazendo hora demais, cê tá ligado? Então, bora lá reagir, né? Essas batalhas insanas Eu vou matar o choro, o chorão, caridade, o meu parceiro eu desenvolvo Daquele jeito, parta o apolo, eu desigosto Sabe por quê? Cê tomando cú, cru Daquele jeito, mano, hoje cê conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado, meu parceiro, eu adianto Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação E agora cê conhece o rei da ressurreição Não é só, erra nenhuma Você vai perder pra mim, tudo e se acostuma Porque esse rima te falta qualidade Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade No meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem, mano, cê não me causa Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão, tô esfriando cada bolinha de campeão Tô nesse totalitinho Cê sabe que quando eu vivo, mando a totalitinho Cabeça de baixo, pode esquecer Cê só tá puto porque a Levis Pega mais mina que você Eu vou ter que te aloprar Sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no PAN Conheço seu azul E você deixo numa bolsa de sangue Aê Sabe que sua casa cai É isso mesmo Se aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio Tô atrapando o trap Mata o canto que não é MC Vem comigo que é o moleque Eu te ensino como se faz um free Pois é, faz é rap Sabe, cê tá na demanda Você não vai eles interstellar O rei do mar não ganha do rei de Alcântara 3, 2, 1 Rima Falou aqui Só rimo patifaria Essas suas rimas aí Qualquer patifaria Mas tá tudo bem Cê é ligado que nem seu gol Grande no gol Seu miro é poupão Agora meu mano eu vou te ensinando a fazer flow Qualquer patifaria Rima avançada Ele mandou poesia Desculpa amigo Cê não se compare Nem na sua modália Cê é melhor trocadilho Eu sou mais jafari Então rima por ele Fazer sua rima de canção infantil Cê acha que avança Não há na rosa Só esse infantil me cansa Aê Cê tá de brincadeira Faço RAP Porque o jafari Eu já aposentei Adivinho, o próximo é você Não vai ser raro Eu já faço o fim Eu já faço o fim Eu sou o exato Você sabe que eu sou MC Vou rima com o jafari E eu vou mandar RB Até porque o jafari Dá mais trabalho que você Então por que você tá se matando Eu acho que no verso Você tá panguando Sua mentalidade é burra Prepotente Achou que eu tava ultrapassado E tá tomando uma surra Depois de minha cima O que é que ele fez? Ultrapassado toma um surro Olha que viva foda RAP Mas eu vou te explicar um bagulho Cê não entende que eu mando RAP Minha capacidade Independente da idade Eu sou mais homem que você O nível eu aumento Mais homem do que eu Fala isso pros dois filhos Que eu sustento Faz muito tempo otário Que eu ando por essas ruas Nem com essa feita Você consegue ser real Se tiver rima me cite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho jogar Pick Manchester City O RAP não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro desmanche Você sabe muito bem Que hoje em você Eu vou passar na valha São dois anjos de chuparte Seu rima não é maravilhosa Te espanco no ano a rosa Até na noite Mas cê vem comigo mano Só porque eu sou preto Nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu trouxe pecho de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior Calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tik Tok que baila Aê, pode parar Cê sabe muito bem Meu mano não vai avante Quando você rima no elegante Percebe que cê nasceu com azar Quando cê caiu na semi Contra o Kunt Não, quem é que eu sou Kunt, mano? Quem diria? Esse cara acha Quem faz doido inteligente Se eu de punk não diria Que a mãe é campeão Ana Rosa quer minha casa O otário Não é diferente Você gostou da minha rima Mas eu sou sensei É aquele meme E a sua perna treme Se ouve a rima do Black Falando você Amei Várias rima decorada Por isso que você não avança O seu povo me cansa Você ganhou na minha casa E seu goleio aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder para ouvir um bocado Prepotência demais Pra um MC novato É, MC novato Siga isso Eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu, não te cansa Já que o manco que você faz E sei que não sou Então toma água Você veio buscar vingança Mas o seu freestyle Nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bondança Bão cansa É um prato frio Mas copa e tite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo Nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca que faria Então você vem comigo Que eu já faço de improviso Quando você abre a boca Eu só escuto Pra te faria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sano Você não escuta o Seder Eu acho que você é um Zé O que tem a ver Da hora Da hora Rapazada Vambora Black Panther vs Gain Se inscreva no canal Deixa o like Bora Hoje eu mando Só copa com o céu Mas eu não me preocupo com o céu Você sabe que eu rimo uma peça Sabe por que eu sou favelado Arrombado Só o impossível que interessa E agora eu te mato Só com a improvisação E eu falei do seu Quando eu fiz o meu gosto De improvisação Mas se os PM soubessem Que Deus é mulher preta E é não Santos Dumont Não ia ser o primeiro A criar um avião Cês tão me entendendo Xará É um ataque Que eu tenho pra trocar Então entende Cê é incumplente Cê lembra Pô mano é galinha Bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita Só tem tonação Mas esse menininho É só Rima previsível Cê tá ligado É um vacilão Sou underground Estilo chorão Hoje comédia Você vai pro chão Que o impossível É só questão de opinião E Agora mano Você toma um coro Até porque mano Eu sou besouro Campo e eles tomam Tudo prante Do cabelo louro Tá ligado Que novas ideias Na minha mente surge Cê é hiena Nós é leão E nós ruge Me manda pro seu Meu talento Tá acima das nuvens Ei Meu Toma Você tá ligado Que você não arruma nada Até porque meu mano Você é pi 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 Ada Cê tá ligado Maluco Eu reconheço Seu empoderamento Você tem um black lindo Mas sua cabeça É vazia aí dentro Cê tá entendendo Meu truta Mano Por isso que nós Te mata Aqui sem carro Cê colocou nome De black punter Na emoção Nem sabe onde começou Parece seu argumento Foi um lixo Como eu não sei Começou em Wakanda Se eu piquei te der Meu amigo Cê calma Que agora desanda Você falou de uma mulher Preta Verso numa vitrine Uma mulher preta Com uma criança No braço Isso daria um filme Isso daria um filme Sem massagem Infelizmente Seu filme É que é de comédia E o seu É um curta-metragem Tá entendendo Um parceiro Como o que nós faz Eu não tô em francos Não fui akonda Foi mil novecentos e tantos Uma luta Foi contra os brancos Não Mas agora eu já faço Minha rima Sempre que estratégia Você veio falando Sobre o meu filme O meu filme Não é de comédia O meu filme É de um filme Fazer um clássico Criando beijão Com o rosto De maloqueiro Chora agora E que depois As suas máscaras Que vai cair Você veio falar Nata de filme Mas não agora Você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme Só vaga e perigo E minhas rima em ação Não, não Ajuda o meu filme Que eu sou seu limite Não é tudo Eu sou seu assassino Tem a ver Minha máscara cair Isso não é mais matéria Virou teatro Mas agora eu já faço Meu verso Eu já faço rima Se vira um teatro Abre a porra da cortina Não vai por reto Pra mim Você é sua parte Maria Você percebeu Que é muita intulação E muita gritaria E subiram até um filme Onde os comédia Sempre trazem os seus ideais E em prol do hype E pra crescer Isso aqui virou Um jogo mortais Fala mais calma Cante o mato Sempre usando o meu comento Tô usando Tanta de gritaria Falando o cantinho Por dentro O break tá bem ali Eu tô gritando Eu tô por amor O grito do silêncio É o mais desvendecedor Da hora mano Batalha da hora Black Panther E game mano Ó mais um Mais um round hein Bora Vai deixando o like Se inscrever né rapaziada Todo dia vídeo novo aqui Bora Tá entendendo É desse jeito Já sempre foi Estereotipado Cê dá minha cruz Seu formato e seu peso Eu carrego mesmo Sendo julgado Cê tá ligado Cê é um menino Mano você tenta pegar o drop Mas tudo a você não é hip hop Do papo reto Pra mim você é lock Por isso que o Nacigo falou Que mano esses caras não consome Tenta é botar moleque Pra fazer papel de homem Ele já tá lá Pô 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 O Nacigo falou O Nacigo falou Cê falou Que eu sou Pi 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 Ada Eu não sou esse aí Eu sou Nenemada 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 Eu pego meu Nacigo Eu não trabalho Eu luto de chapéu E mano eu sou incrível Meu black tá com alto Pra comparar com meu nível Nenemada Não adianta nem, mano, que eu peguei esse pente Não adianta nem, mano, que eu sou seu limite Eu já faço o verso sem sossego Finalizei no Nevada, mas eles não meu acerto, só vê meu erro Pô bom, é um tiro de canhão e outro vai na sua mão Cusão é o pescoço ou você escolhe Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe por que, mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão e não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos pra descer o livro sua alma Tipo o Lázaro, eu não vi tipo um tataroco Eu não esqueço minha rima, eu faço um freestyle Se tu aqui ficar livre, eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale, o que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler The Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano, sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima Tipo assim, o meio termo humano não existe Você falou até de arma, então não persiste Porque, mano, você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei a roleta russa com o tambor vazio Mano Você só sabe o gosto da sola do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana Que os cara que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adianta você correr Se eu vi o quanto que cê tava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino sim o que é conceito Onde que eu te cortei? Você que falou Do começo da caminhada Me viu correndo Viu a minha estrada Cusão só bateu palma na minha chegada Ainda eu tava na fachada Eu vi você pagando de bolt Muitos estão pagando de bolt Quando tem três no colt Eu nunca errei Você sabe Tipo um sabre de luz Eu nunca tenho medo da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder? Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou de Star Wars Faço de Guima improvisada Você tem um sabre de luz Mas você não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei só pra Tá, você tem que ver Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando Mano, agora a Guima é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Mas quem que foi meu copio foi você Do puto de Paris quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Eu? Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu? Mas não sei não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem manda aqui é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um mai Você é John Lennon E eu um fã Trouxe o meu beat Cê tá certo Trouxe o Tubarão Um beat muito certo Sabadão Volto pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro, comi ela pela volta da ração Você acha que é bom, só porque você faz um foco Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show Rima! Eu não sou esses caras, aqui nessa sina Não quero saber de onde vem, sou a maior campeã Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero é que aprenda, enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero é não falar de passado, apenas trocação de rima Para de balela, isso é a sorte Pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite Então, melhor você não começar porque eu quero a glória E se eu golei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso que você vai perder Eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você Presta atenção que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira? Eu tô na minha? Me dá papo de MC Não de jurado Sério, mano, sem ladainha Mano, você não entende Por isso agora eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado, eu sou MC Não morro minha mão, só minhas cordas vocais Você vai ter que... Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim tá jurado de morte Não, você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com ela Você sabe que eu vou avante Acorda, guri E você tá perdendo pro Kante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia eu só sei Que o beat parou e eu sei que nada sei Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante Só lá pra eu morrer comigo mesmo E nunca pro Kante Paro pro Kante Faço improvisação O beat parou Calma, o próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do Kante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação E ele voltou a bater Assim como esse beat Cê não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir Porque sua adquição é uma bosta Tá ligado meu mano que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do Kante Então salve Lele Eu te amo e amo A maneira que você Eleva o clima Eleva as mina Mas o ano é novo É 2024 Artefato Antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir Então por favor Mais clifão Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho excesso Mano Tudo bem nesse legado Mas não é você Quem julga Quem me julga É o jurado Ante descalço Mas na batida Tem o filtro Anto descalço Só que ele vim Que é capo de vidro Então pra entender Pai, então eu tenho dimensão Cê quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa Mano Mema rima na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Flow Ideia é construção É o que eu quero Cê quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Cê não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender Teu vai entender Se cê não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Tio olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só quero em mim Se sete rimas Sete pão de diazá Não pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Não dá função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa E começa a gritar pra mim Da hora só bora Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Todo dia vai ter vídeo novo Tamo junto Então vai entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o cabo Eu sou o quê? A diferença mano Entre nós É que eu boto as minhas caras Sempre vou elevar minha voz Esses caras Sempre que me julgam Tudo bem meu mano Eu vou na fé Apontar o tempo Eu sou a pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antirreflexo Mano Você não entendeu a função Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo Mas é com construção O rei da construção Também perde uma rima Você não entendeu É verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero Pra mim o ano inteiro Então não fala Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arruma nada Eu boto a plateia E grito pra você Gostou da atenção Criancinha mimada Engraçado que a banda Na humildade Você sabe que isso daí Não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mutar De personalidade Chama de rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título É pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos Eles tão aí percebendo Que você só grita Só grita Se quis nada Se arruma Mil e uma personalidades E a conhecimento É que não ganha de nenhuma Ué! O que é isso? Não, 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 não Não, não, não Bem de nenhuma Tudo bem Sabe que agora Não pode ter certeza A diferença de nível E o nível Você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós é que a minha rima é louca Eu grito quando eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca De novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho, acelera um pouco Depois ela fala, eu sou mulher Grita pra mim Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você bota de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho, então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Essa batalha tá muito absurda Rapaziada, papo reto Vambora, deixa o like Já quando ela está confortável Faz um pouco, é lastimável E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica se doendo na plateia Com crianças me manda tomar no Eu pensei, eu vi Eu entendi o desespero Por isso que agora, mano, eu falo pra tu É o contrário, você é buceta Mas às vezes quer ser pique no final Acaba tomando no cu Ai, ai, ai Que argumento fraco pra caralho Pode pá Essa sua rima fraca Não vai poder me apalar Ah é, parceiro Tudo bem, essa é catreta Vou mostrar pra essa piquinha É o poder da minha buceta Ele fala todos os meus erros Vocês tão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo Ele meio em trilogia tá entendendo Mas apela putaria como o caixa tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha o poder da buceta Ela me fez trouxar e nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro, vou proceder Eu pego muito mais mina do que você Essa ideia feia eu entendi Ae, porigão, papilu Não quero essa vida pra subir Você vai cair Você também fez quatro Por isso Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar pra mim Você é uma piada Fala que ia proxar Essa que é a levada Mamãe tanto o meu ombro Que acabo encasseado Tava fazendo quatro Porque você também fez quatro E então presta atenção Do que eu venho te dizer É pra ganhar de mim Só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima Pede ajuda pro EZ Não fiz a última Agora eu faço o dobro Se você não entendeu Eu falo como é Se fosse competição De quem pega a mina Você tava em primeiro Batalhar de rima Tá embaixo do pé Nossa, que merda Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Agora que comecei Você sabe que essa é a Maria Ele começou Puxando putaria Ele não era big Perdeu de um cabelo azul Falou todas essas merda E no final Tomando culpa É, eu sei que tudo É tão necessário Então agora vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entrener Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas eu tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role que vai na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole que se strapizar Pode jogar até no copo Eu falo sobre aquilo que não tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca é discute É um alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mano, nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer eles sentirem algo gostoso Nada com nada com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara com Sara com Sara João Pé de Barreto eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu perdi nada e transformei em tudo Eu sou de rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo do trapstar Ele tá na minha frente Você tá entendendo? Porra, essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo? Torra, você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo? Ouça, tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando? Porra, desse jeito que eu arranco a forra da cara 3, 2, 2, 1 Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza, vou trazer a prova disso nesse frio Ah, então, ah, questionamento que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De rir? Oh! Não me enxame o Kinga Vou te matar de rir igual a bomba do Coringa Oh! Você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa Oh! 3, 2, 1 Rima! 3, 2, 1 Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive Assiste filme Oh! Eu mando a realidade Verso, converso, ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mandarima Mal que se fudeu Você não percebeu? Já era crau que você perdeu Oh! No momento, achar que você era boa Eu perdi muito meu tempo Oh! Mas não sei nada Na essência Eu perco meu tempo e você ganha experiência Oh! Não é vivência, não é por você Porque Tchonel é falta de inteligência Mas você entendeu realmente essa fosta Você perdeu muito tempo mandando essas rimabostas Oh! Mas pra quem tá moscando eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu? Eu não jogo pérola aos porcos Oh! Eu sou uma pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que, parceiro, eu venho e mando meu free Pelo visto, cê esqueceu o que é que é ser um MC Meu caminho Você já sabe bem Se eu rima eu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Poguinho Que faixa que é bom Mas pra mim cê é zampadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não Que tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já vou mexer em queca Nela muito mais folgada que você Oh! Eu vou me pra cima aqui Eu quero ver o que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou diger Já aprentei vários inimigos Eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu tô tomando Disparando Verso raro Na tua cara eu vou jogando Sabe o porquê? Você sabe eu não falo de igual Que a moleque lá da sul Cê quer flow de treta só Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te curar Que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô doutor Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de focigueira Oh! 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 Eu deixo o Raul de ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra Ensinar o seu menino Quando ele for criança Vai ensinar como eu ensino Oh! Prado, Prado é maçom, mano Prado é maçom muito Prado amassou, rapaziada Só bora Uou! Realmente Por isso que hoje no beat O Kroi já te batia De fato, sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem-vindos Espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca, tuta Cê baba-ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um Mortal Kombat Matipá Já tomou um Fatality Antes da luta acabar Se desrubal Se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota, eu nem converso Ele sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez Por isso eu quero o seu melhor E o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Mas é clássico tipo o Nintendo Eu passando o Acepsa para a ruga Porque a marca se vem com o tempo Mas pra prevo dentivo A você Prado responde com o medicamento Foi Rugal Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de balo Ah Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários pessoas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É porque esse assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de noite faz chove Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Amor É isso rapaziadinha Da hora da hora Foram 30 minutos reagindo As melhores batalhas Muito flow Punchline Batebol teletrizante Muito fatality Brutality Espero que tenha gostado das batalhas Que eu mostrei aqui pra vocês 30 minutos reagindo a todas essas batalhas Agradeço você de coração Que reagiu Kiko Quer dizer Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui comigo até o final Claro né Então fiz esse react aqui Agradeço você de coração Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Deixa nos comentários sugestões de MCs Temas tudo É isso aí rapaziada Eu sou o HD aqui Tamo junto É nóis Falou